Se a sua dor nas costas for considerada de natureza inflamatória, o seu médico pode encaminhar você para um reumatologista, que é um especialista nas condições autoimune. Uma causa comum de dor nas costas de origem inflamatória acontece quando o nosso corpo está atacando a si próprio, o seu próprio tecido saudável e vários outros distúrbios que afetam as articulações, ossos e músculos. Então ele pode organizar teste diagnóstico e iniciar aí um tratamento dependendo da causa da dor nas suas costas, óbvio. Muitas pessoas perguntam, mas o que é um reumatologista? O papel do reumatologista é poder diagnosticar, tratar e gerir clinicamente pessoas com doenças reumáticas. Esses problemas de saúde que afetam as articulações, os músculos, os ossos e por vezes outros órgãos internos, por exemplo, rim, pulmão, vaso sanguíneo, enfim. Como essas doenças podem ser muito complexas, precisam dos cuidados de um especialista. E somente os reumatologistas são especialistas nesse cargo e nesse campo em relação à medicina. O reumatologista vai interagir com o paciente, vai poder trabalhar em parceria com outros profissionais da saúde, ele vai dar informações sobre a sua saúde e vai ensinar o paciente e até mesmo a família, enfim, a viver com uma doença reumática e crônica de longo prazo. Os tópicos podem incluir medicamentos técnicos de prevenção, incapacidade ou de recuperação de funções, além de maneiras de melhorar também a sua qualidade de vida. O termo reumatismo, embora consagrado, não é adequado para denominar um grande número de diferentes doenças que têm comum esse comprometimento do nosso sistema músculo-esquelético, ou seja, os nossos ossos, cartilagem, as estruturas periarticulares, né? Além disso, muitas pessoas, muitos pacientes com doenças reumáticas podem apresentar queixas articulares, doenças ósseas ou comprometimentos desses tecidos, mas sim de órgãos diversos como rins, coração, pulmão, enfim. Então, lembrando que em relação aí às causas, tratamento e consequências das diversas doenças reumáticas, seja na dor nas costas também, pode ser muito diferente. Por isso que é importante saber qual doença de cada pessoa, ao invés de simplesmente classificar como o termo a doença reumática. Porque o termo reumatismo ou doença reumática nada significa na realidade. Porque não são diagnóstico, o médico deve procurar identificar a doença de cada pessoa. E o diagnóstico precoce é muito importante para uma boa evolução dessa doença, evitando complicações que podem capacitar a pessoa de uma forma aí definitiva. Por isso, a busca de um especialista é essencial. Apenas didaticamente, essas doenças reumáticas podem ser classificadas de acordo com o mecanismo, lesões ou localização preferencial da doença, tá bom? Então, é sempre importante passar como reumatologista se a sua doença nas costas estiver relacionada aí com alguma inflamação, tá bom? Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Já deixe aquele like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntos. Eu sou a Renata, espero que todos vocês estejam super bem com a graça de Deus. Que todos fiquem em paz. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!